Música O deputado estadual Jari Simão do PSB tomou posse nesta terça-feira na Alerje. A cerimônia foi conduzida pelo presidente da Assembleia, deputado André Siciliano, e contou com a participação do presidente do partido no Rio de Janeiro, deputado federal Alessandro Molon. Simão, que foi vereador em Volta Redonda, assumiu o cargo no lugar do deputado Rubens Bontempo, que retomou o mandato como prefeito de Petrópolis. O parlamentar destacou as principais áreas que pretende defender. Estou muito feliz, estou vereador no terceiro mandato, e agora nós estamos tendo a oportunidade, graças a Deus, com reconhecimento de Deus, da população de Volta Redonda, de Sul Fluminense, hoje nós estamos sumindo aqui na Alerje, e estamos pautados no meio ambiente, na educação, na saúde e na segurança pública, onde a gente acha que precisa de melhorar algumas coisas, e vamos contribuir. Nosso objetivo é contribuir com o estado do Rio de Janeiro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto